A história da primeira fase foi contada. Agora chegou a hora de decidir quem é o melhor dos melhores no mata-mata. Na sexta-feira, o surpreendente Jaguaré encara o Porto Vitória em duelo pesado no Conilon, às 7 da noite. Sábado é dia do Leão desafiar o líder da primeira fase, Nova Venécia e Rio Branco, 3 da tarde no Zenor Pedrosa. Domingo, a tradição do tricolor polenteiro tem vida difícil contra o time artilheiro do Capixabão. 3 e meia da tarde, Rio Branco de Venda Nova e Desportiva, direto do Olímpio Perim. Fechando os jogos da ida, um duelo entre duas grandes forças capixabas. Vitória e Real Noroeste, 7 e meia, ao vivo, do Salvador Costa. TVE, aqui o seu time joga em casa.